Foi aprovado pela Câmara do Recife com 25 votos a favor e 6 contra um projeto de lei do Poder Executivo que autoriza a Prefeitura a desafetar e alienar 12 imóveis que compõem o patrimônio municipal. Durante reunião ordinária e virtual da Câmara do Recife, o vereador Ivan Moraes votou contra a proposta e explicou os motivos. Veio discutir esse projeto para, naturalmente, falar contra um projeto que quer vender 12 imóveis que poderiam ser muitas coisas. Que poderiam ser centro cultural, que poderiam ser moradia popular, que poderiam ser casa de acolhida para vítimas de LGBTQIA+, que poderiam ser restaurantes populares, que poderiam ser abrigos noturnos, poderiam servir para casa-abrigo, outros poderiam servir como creche, enfim, que poderiam ter qualquer tipo de uso público, que de fato não terão se forem vendidos. Vamos lembrar que o Plano Diretor da Cidade do Recife prevê a necessidade da criação de bancos de terras e imóveis para serem destinados à política de habitação. A gente acabou de aprovar um projeto de lei que cria um programa de habitação de interesse social. E agora a gente vai aprovar, espero que não, um projeto de lei que contradiz o projeto anterior. Vossa Excelência, estamos falando de 12 imóveis em vários lugares da cidade. E a tarefa de uma prefeitura, numa cidade, no nosso entender, é cuidar do que é dela e que pertence ao povo. Eu ratifico o meu não, um não bem grande, e peço a compreensão, e peço o entendimento do conjunto da casa, já que o projeto não vai ser retirado, que eu acredito que essa casa não pode aquecer. Os vereadores Dani Portela, Alcides Cardoso e Samuel Salazar também fizeram considerações a respeito do projeto durante a reunião, mostrando pontos de vista distintos sobre o assunto.